O esporte anunciou uma contratação de peso, zagueirão Luciano Castan vem do Cruzeiro pra ser o xerife da zaga do Leão. O Vitória vai atrás de um jogador, meu irmão, que se destacou na Série A desse ano. E a gente vai ver também todas as notícias do mercado da bola aqui no Jornal Torcedorismo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, meu irmão! Eu sou o Diogo Cunha, sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Essa época do ano, cara, geralmente a gente tem muita informação, a gente tem muita análise. Então aqui nesse canal é óbvio que você vai ter tudo destrinchado, detalhe por detalhe, as contratações do mercado da Série D, Série C, Série B, Série A. Todos os times são pauta aqui no Torcedorismo, então se você ama futebol, ama o seu time, se inscreve aqui no canal, dá essa força aí pra gente. A gente tá começando agora, eu criei esse canal esse ano, estamos aí batendo a meta, rumo à meta de 40 mil inscritos. Então, cara, se você quiser me ajudar, é só se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Esse é o Jornal Torcedorismo 5ª edição. Sim, esse é um quadro novo aqui no canal. Então, estamos apenas na 5ª edição, uma semana nova no futebol brasileiro. Então a gente sabe que essa semana, cara, vai ter muita contratação, vai ter muita coisa pra gente falar. Hoje, nesse vídeo, a gente já começa falando do Atlético Goianiense, time recém-promovido pra Série A, né? O Dragão de Goiânia está de volta à 1ª Divisão e, cara, tá reformulando muito o seu elenco, tá? Hoje, as notícias do Atlético são de saídas, tá? Então, Shailon, meio de campo, né? Um meia revelado pelo São Paulo, ele era uma grande promessa na época de São Paulo. Hoje está com 26 anos, não vai ter o contrato renovado com o Atlético Goianiense. Parece que tem times do exterior com interesse sobre ele. E o Internacional de Porto Alegre, aqui no Brasil, surge como um possível destino pro Shailon. Ele está sem contrato, então ele não vai render dinheiro ao Atlético Goianiense, né? Ele jogou bem nessa Série B, tá? Jogou muito bem, oscilou um pouco, assim como o time do Atlético oscilou, né? Inclusive, quando o Shailon não estava bem, o Atlético tinha dificuldade de vencer jogos. Foi um meia muito criativo, armava muitas jogadas de ataque ali pro Atlético Goianiense. Então, é um bom atleta, acho que é um bom atleta pra compor o elenco, né? Se ele for pro Inter, eu acho que ele não será titular absoluto, mas é um atleta muito bom, novo, né? Jovem, com muito talento, é bom pra compor o elenco. Ao todo, ele disputou 108 jogos pelo Atlético Goianiense, né? Ele jogou dois anos, né? Duas temporadas inteiras no Atlético. E ele fez 21 gols nessa passagem, muito bom jogador. Mas está fora do Atlético Goianiense. Ainda no Atlético, Kevin, atacante também de 26 anos, também está fora, tá? Recebeu uma proposta do futebol do exterior, futebol asiático. Parece que um time da Coreia do Sul, né? Veio buscar o Kevin aqui no Atlético. Cara, o Kevin, ele não era um titular do Atlético. Ele era um atleta que começava a maior parte dos jogos no banco, mas ele sempre entrava, né? Todo time tem isso, né? Um cara que, cara, o técnico não bota de titular, mas sempre que abre uma brecha no time, ele entra. Esse cara era o Kevin no Atlético Goianiense. Ele marcou cinco gols nessa temporada, deu oito assistências, né? Foi, cara, um jogador importante pra campanha do acesso do Atlético Goianiense, né? Outro jogador do Atlético que tá fora, já falei isso em outras edições do Jornal do Torcedorismo, né? Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B, tava emprestado pelo Fortaleza, né? Pertence ao Fortaleza. Não irá renovar em pré-contrato de empréstimo. Não será comprado pelo Atlético Goianiense. Vai voltar o Fortaleza, que ainda não decidiu o que fazer com o Atlético. Se vai manter no elenco, se vai negociar. O Fortaleza tá aceitando propostas aí, tá? Então, cara, além desses três jogadores, o Matheus Peixoto, o outro centroavante, já tinha saído do Atlético. Então, o Atlético tá perdendo jogadores importantes, tá? Não sei se é uma reformulação, assim, ideal. Mas também não sei se o Atlético conseguiria manter esses jogadores. Provavelmente não. Gustavo Coutinho é caro. O Shailon tem mercado, talvez, não tenha tido interesse em renovar com o Atlético. Então, o Atlético tá perdendo jogadores que, cara, seriam bons atletas na Série A. Então, vamos ver como é que o Atlético vai repor, vai vir coisa. E assim que o Atlético começar a contratar, vai sair aqui no torcedorismo. Agora, vamos pular pro Curitiba, tá? Muita coisa pra falar de Curitiba. Curitiba que foi rebaixado pra jogar a segunda divisão no ano que vem. Acabou de se tornar uma SAF, né? No início desse ano ali. Na metade desse ano, o Curitiba se tornou uma SAF. E, cara, a SAF que agora está obrigada a gastar 60 milhões de reais nesse ano com o futebol do Curitiba, né? Se o Curitiba tivesse se mantido na Série A, seriam 120 milhões. Mas, mesmo assim, cara, 60 milhões pra disputar a Série B, né? É bastante dinheiro. Então, o Curitiba tem um orçamento bom e já começou a anunciar reforços, tá? Além do técnico Guto Ferreira, que tinha sido anunciado antes do fim do campeonato, né? Guto Ferreira será o técnico responsável por trazer o Curitiba de volta à Série A. O Curitiba anunciou a contratação do volante Arilson, de 29 anos. Cara, ótimo volante. Pertencia ao Criciúma. Disputou essa Série B pelo Criciúma. Cara, ele fez 49 jogos na temporada pelo Tigre, né? E fez 5 gols, além de ter dado uma assistência. Mas a gente sabe que o forte do Arilson não é nem gol, nem assistência. Apesar de ele ser um bom atleta nesses quesitos, né? Mas ele disputou 33 das 38 partidas do Criciúma na Série B. Criciúma que teve campanha de acesso, subiu, foi terceiro lugar na Série B. E, cara, ele foi eleito pra seleção da Série B do Brasileiro, né? Que alguns sites aí esportivos, muitos sites botaram Arilson na seleção do Brasileirão na Série B. Cara, um dos melhores volantes da Série B, sem dúvida nenhuma. Se eu fizesse, é que eu não fiz a minha seleção aqui, torcedorismo. Mas talvez o Arilson estivesse entre os volantes, sim, né? Ele teve uma média de duas roubadas por jogo, né? Roubadas de bola. Média de uma interceptação e meia por jogo. É um leão ali no meio de campo. É um cara que acerta muitos passes. Teve uma média de 85% de acertos. Essas médias que eu tô falando, esses números, são na Série B. Então, ele foi muito bem. Um dos melhores volantes. Ótima contratação do Curitiba. Que, cara, precisa trazer esses atletas acostumados a jogar a Série B, né? Então, o Curitiba já foi certeiro ali no Arilson. Ótima contratação. Além disso, também já anunciou a compra do lateral esquerdo Rodrigo Gelado. Que pertencia ao Vila Nova, né? Atleta de 20 anos, muito novo. Como eu falei, lateral esquerdo. Outro time, o Vila Nova, que passou muito pertinho de conquistar o acesso na Série B. Então, outro atleta que tem a experiência da Série B. O Curitiba, nesse caso, comprou o Rodrigo, tá? Comprou 70% dos direitos econômicos dele. Não divulgaram, né? Nenhum dos dois clubes divulgou por quanto foi essa transação. Mas, cara, segundo o jornalista Daniel Piva, que é do Globoesport.com também lá do Paraná, né? Setorista do Curitiba. Ele disse que a negociação gira em torno de 2 milhões de reais por esse 70% do Rodrigo Gelado. Cara, ele é um atleta que foi revelado pelo Vila Nova, né? Foi revelado nesse ano, inclusive, de 2023. Ele disputou a Copa São Paulo, foi bem. Subiu pro profissional. Então, e no profissional ele já, logo de cara, rendeu. Então, cara, um atleta tão novo, tão jovem, subindo pro profissional. E no mesmo ano ele já pegando titularidade e rendendo bem. Cara, isso aqui é um atleta realmente pra se manter o olho ali, a atenção. Que, cara, ele tem um futuro bom aí pela frente, tá? Então, a gente sabe que o Curitiba faz uma aposta num atleta jovem, mas um atleta jovem que já tem experiência em Série B e já foi bem, né? Mas nem tudo são compras pro Curitiba, tá? Vamos passar agora pro Vitória. Mas aí, o Curitiba ainda tá envolvido, tá? Mas agora a gente fala de Vitória porque, cara, o campeão da Série B 2023 quer o principal destaque do Curitiba nessa temporada 2023. Sim, o Vitória... Vamos com calma. Vamos com calma nisso aí porque, cara, não é uma negociação fácil. O nome é Marcelino Moreno, meia, camisa 10 do coxa nessa campanha 2023, um meia argentino. Marcelino não é brasileiro, ele é argentino. Foi disparado o principal destaque do Curitiba, né? O Curitiba que foi rebaixado. Talvez o Marcelino tenha sido o único destaque do Curitiba nesse ano, né? E nesse ano, pelo Curitiba, ele fez 45 jogos, tá? 36 desses jogos ele jogou como titular. Meteu 2 gols na temporada, 4 assistências. Mas a gente sabe que, cara, se o Curitiba tivesse talvez atacantes melhores, ele tivesse dado muito mais assistências. E também tivesse recebido mais assistências. É um atleta assistências. É um atleta muito... Cara, com a técnica muito apurada. É um atleta que chuta bem de fora, que tem uma visão de jogo impressionante, tá? É... Não sei se você viu aquele fatídico jogo entre Curitiba e Botafogo. Aquele jogo bizarro, que teve um gol aos 50, outro aos 54, sei lá. O gol do Curitiba de empate, o Marcelino que dá enfiada de bola pro lateral entrar. É uma enfiada de bola sensacional. E aquilo traduz mais ou menos o que o Marcelino tem, né? Um atleta muito, muito bom. Então seria um reforço excelente pra qualquer clube. Então vitória vai atrás disso, tá? Ele é considerado, dentro do Curitiba, cara, um jogador muito importante pra temporada 2024. O Curitiba sabe, tem a ciência de que, cara, vai jogar a Série B. É difícil manter um atleta nesse nível jogando a Série B. Mas o Curitiba não tem a intenção de... É... Não tá à venda, tá? O Marcelino Moreno não tá à venda no Curitiba. Mas o Curitiba também não se opõe a vendê-lo caso venha uma proposta boa, né? E vai custar dinheiro. Pode crer que vai custar dinheiro. O lance é o seguinte. Pra explicar pra você que tá aqui interessado nessa possível contratação do Vitória, tá? Em junho desse ano, o Curitiba comprou 50% dos direitos econômicos do Marcelino junto ao Atlanta United, time dos Estados Unidos que disputa a MLS, né? Então, Curitiba deu 1 milhão e meio de euros... Não, foram de dólares, né? Desculpa, tá corrigindo aqui. 1 milhão e meio de dólares na época por esses 50%. Mais ou menos na cotação isso daria ali próximo de 7 milhões de reais girando ali. É um pouco mais de 7 milhões e hoje gira em torno disso, né? 7, 200, alguma coisa assim na cotação do dólar de hoje. Então, assim, partindo dessas duas informações que eu dei pra você, né? Então, as duas informações são que o Curitiba gostaria de manter o Marcelino e que o Curitiba pagou 7 milhões de reais na aquisição dele há pouco tempo. Então, cara, isso dá pra gente perceber que o Curitiba não vai liberar fácil, não vai liberar por um valor baixo. Tem que ter lucro na operação. Ou seja, o Curitiba vende por mais de 7 milhões e ainda assim vai avaliar o contexto, né? Como eu falei, o Curitiba virou SAF e não tá desesperado por dinheiro. Então, e tem um atleta muito importante. Então, assim, o Vitória tá trabalhando com um orçamento de 218 milhões de reais pra esse ano de 2024, tá? É óbvio que esse orçamento não é só pra compra, né? É pro custo inteiro do futebol. É o orçamento inteiro do Vitória. Então, assim, teria que gastar pelo menos 10 milhões de reais pra convencer o Curitiba. E aí você me pergunta, Vale? Cara, se você partir do princípio que o Vitória tem 218 milhões de reais de orçamento, né? Então, 10 milhões de reais seria 5% desse orçamento num único jogador. Cara, esse jogador tem que ser brabo. Tem que ser brabo, tem que resolver os problemas. Eu acho que o Marcelino pode ser esse jogador, tá? Mas a gente viu que no Curitiba ele não fez milagre, né? Ele foi o melhor jogador, mas não fez milagre. Então, assim, o custo dele me faz repensar se vale pro Vitória, tá? Talvez o Vitória consiga fazer apostas, né? O Marcelino não deixa de ser uma aposta. É uma aposta mais certa, mas é uma aposta. Então, talvez o Vitória possa usar esse dinheiro melhor, tá? Mas, além do Vitória, temos a concorrência de Santos e Corinthians pelo Marcelino. Sim, foi um atleta que se destacou muito. Vamos ver pra onde vai o Marcelino nessa temporada de 2024. É um bom atleta. Vou continuar seguindo essa história aqui e vou trazer pra você. Agora, vamos pular pro esporte. O esporte que anunciou uma contratação, cara, que eu julgo muito boa. Luciano Castan, zagueirão, tava no Cruzeiro, disputou a Série A nesse ano, tá com 34 anos. Assinou até o final do ano que vem, até o final de 2024, com o esporte. Então, assim, nessa temporada, né, 2023 que se encerrou agora, o Luciano Castan fez 50 jogos, tá? E 40 desses jogos foram pelo Cruzeiro. Ele chegou a jogar o Paulistão pelo Guarani também, tá? Se destacou, foi parar no Cruzeiro. Cara, o Luciano, ele é um zagueiro muito forte. É um zagueiro que tem muita segurança. Joga firme. É um líder, cara. Então, assim, ele acerta qualquer zaga ali. Tem vigor físico ainda, apesar da idade. Então, assim, o cara jogou 50 jogos, né? Não é qualquer zagueiro que é uma posição muito desgastante, né? O cara conseguiu jogar 50 jogos. Então, assim, além disso tudo, ele fez parte da melhor defesa da Série A, que foi a do Cruzeiro, tomou só 32 gols. Foi a melhor defesa, acho que junto com o Galo, também tomou 32 gols, né? Os dois clubes mineiros. Então, assim, a minha avaliação é a seguinte, cara. O Sabino tem contrato até ali abril, se eu não me engano, né? O Sabino que passou por uma cirurgia recentemente, né? Pra corrigir aquele probleminha que ele teve no final da temporada. Tirou ele da reta final do esporte. E o esporte teve muito problema com o zagueiro nessa temporada, né? Então, ele chega pra ser o xerife, pra resolver o problema da zaga, mas o esporte tem que tentar manter o Sabino e tem também que trazer novos zagueiros. Que, cara, não dá pra passar pelo que o esporte passou nessa última temporada. Que, cara, pra mim, essas lesões ali na zaga, na zaga lateral, ali na defesa, foi o que tirou o acesso do esporte. É um grande reforço. Vamos ver, assim, se o esporte continuar por esse caminho aí de contratações. Vai fazer uma grande temporada em 2024. E agora, a notícia bônus desse vídeo aqui, encerrando já esse Jornal Torcedorismo, é a notícia do Vila Nova, tá? O Vila Nova contratou o lateral direito Matheus Pivô e também contratou Igor Bolt. Matheus Pivô tem 25 anos, jogou a Série B pelo Sampaio Correia, fez 29 jogos, um golzinho nessa temporada, né? E o Igor Bolt, né? Ele veio do Amazonas, disputou a Série C, conquistou o acesso na Série C. Inclusive, fez ali a jogada do gol, da virada do título, se eu não me engano. Ele que dá assistência ali pro gol do Amazonas ali, né? Contra o Brusque, na Série C desse ano. É um atleta jovem, tem 23 anos, né? Tem experiência na Série C, mas também virar pra Série B. Então, eu acho que é um bom atleta, tá? Pra compor elenco, não acho que vai resolver nenhum problema do Vila Nova. Mas é um atleta que, cara, tem futuro se for bem trabalhado, tá? Ele marcou 3 gols em 8 jogos nessa terceira divisão pelo Amazonas, já que ele chegou ali na reta final, né? Foi uma contratação pro quadrangular. Foi bem o Igor Bolt. Então, assim que saírem mais notícias aí, eu vou lançar mais uma edição do Jornal Torcedorismo. Cara, provavelmente vai ter, como eu falei pra você aí, que tá aqui acompanhando essas semanas do Torcedorismo, vai ter provavelmente pelo menos uma edição do Jornal Torcedorismo por dia. Então, tu se inscreve aqui, ativa o sininho, cara, porque assim que sair contratação, vou tá lançando o vídeo. Tu se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like se você curtiu aí as informações. Vou mudar um pouco esse quadro ainda, talvez eu faça coisas diferentes pra diferenciar esse quadro aqui no canal. Até o próximo vídeo, meu irmão. Tamo junto, valeu e falou.